A todo momento provar que sou tranquilo Não ando com cano pra que tenha os conhecidos Alguns, vários que vivem no submundo Tem de tudo aguçado, estressado, ficou mudo Pentagono, pelo amor vai chegar a sua vez O time do louco e poranga é com vocês Sem treta, só doido e a madeira consumindo No mundo a responsa vai dizer quem tá comigo De que chute pra jogar Quantas vezes é bem capó? 500 conto no tênis, meu irmão é pra quem pode De carro com biates, o boy se acha grande Grande foi Mahatma Gandhi Sangue com barro, atrocidades não esquece Eu ainda não tô 13, se ficar vai ser de rap Eu tô por dentro, virado nos 700 Já vivi do outro lado, eu tô ligado que é o relento Jailson, Gilmar, Barrão, saudades tenho Tô no jogo, maluco, é só o começo É o teste, é a febre, é a glória Não se corromper pra nós já é vitória É o teste, é a febre, é a glória Procure ser feliz, pobreza não é derrota É o teste, é a febre, é a glória Enquanto Deus deixar eu vou rimar até umas horas More aonde for, vivo que viver seja um homem E mantém a sua postura E procurar emprego a pé por no teu dinheiro da condução é foda Vários vão pro saco, na vala não tem vago Crioula que é doido e não aceita mancada O que penso família ainda nela acredito Deus abençoe meus pais e fortifique o meu espírito Pior que um trator no Grajaú na missão Vários manos representam relâmpago e trovão Sem oportunidades o negócio que mais cresce é vender uma parada Tô então canta o rap, na correria milhão, no colo eu também tô Zona Su, nossa quebrada, valoriza o rimador Em dia de Cosme, Damião, Jardim Lucélia se alegrou Eu só que fui criança na rua, a dona Cida organizou É simples, Deus não paga pau pros lock O pó, as arma é o demônio dando bote Dá o prato de comida descabelada que ele sofre Realmente compreende, sobreviver é só pros forte da morte Não há como desviar, o tempo encurtou Então devo me expressar Caneta e caderno, minhas armas descrevi Guiaro já no gol quadrado, vai, escreve aquilo ali Nas antigas tem dinheiro, eu não podia possuir Ir pra festa com os parceiros, é calça jeans e boca assim É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Não se corromper, pra nós já é vitória É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Procure ser feliz, pobreza não é derrota É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Enquanto Deus deixar, eu vou rimar até umas horas More aonde for, viva o que viver Seja um homem e mantenha sua postura Porque eu canto e é com amor Essa f*** de rap, eu já vi a morte na minha frente E a morte não me cesse O que me fez diferente foi aceitar meu talento Rimadores com flow pra aliviar o seu tormento O que eu digo é de coração, amigo Se eu tivesse que parar, eu já tinha parado Mas eu sigo porque a arte liberta E esse é meu desejo Talento, Deus, Deus, o metalúrgico Ao cozinheiro, a minha mãe que cuida de mim Independente da minha idade Quem não tem mamãe, valoriza e tem saudade Eu respeito, mas como eu respeito Amor de mãe, não se escreve aí Não tem defeito, seria tão bom Se a mãe da gente não sofresse E não ficasse doente E também não envelhecesse, coisa ruim Oi, a gente até esquece As mães que não compreendem Os mano que cantam rap é tudo bem Eu quero é paz pro mundo Não há guerra, não há miséria Não há fome, não há latifúndio Ninguém melhor que ninguém As pessoas são diferentes O que me faz feliz Te deixei com a cabeça quente É o rap E eu canto é com amor E se eu tô vivo Até porque a missão não acabou Não acabou É o teste É o teste É o teste É o rap e a glória Não se corromper pra nós Já é vitória É o teste É a febre É a glória Procure ser feliz Pobreza não é derrota É o teste É a febre É a glória Enquanto Deus deixar Eu vou rimar até umas horas More aonde for Viva o que viver Seja um homem E mantenha sua postura Seja um homem E mantenha sua postura Seja um homem E mantenha sua postura Obrigado.